E aí, meu campeão supersteel, como é que você tá? Fala aí comigo! Meu instalador, meu montador favorito, meu encarregado, meu especialista em montagem. Exatamente. Se você é um campeão supersteel, você é um especialista de montagem. Você sabe o que é pôr a mão na massa e fazer a obra. É isso aí. Isso acontece principalmente com vocês, os meus campeões supersteel, que são montadores, instaladores. Muitos de vocês não tiveram uma formação escolar muito boa, mas não tem problema. Vocês podem ser tão bons quanto alguém que estudou. É o contrário. A quantidade de gente que eu vejo que não é formada em nada, e que é muito bom e muito inteligente, não tá no gibi. Pra ser sincera, eu acho que a grande maioria dos encarregados que eu já tive fazem conta melhor de cabeça do que eu. Mais rápido e mais fácil. Formação importante é, mas muitas vezes não é tudo que me importa mais, né? Não adianta você ter título e não saber fazer as coisas. Mas vamos lá. Você que é o montador, você que é aquele cara da montagem, você que sabe fazer conta de cabeça como ninguém, que eu sei que você sabe, tá? Você sabe o que é lucro? Você sabe como medir o resultado da sua obra? E eu tô falando agora de resultado financeiro, não só aqueles outros resultados que a gente já falou, né? Nos outros episódios sobre satisfação do cliente, sobre produtividade. Eu tô falando agora de dinheiro, resultado financeiro, bufunfo. Dinheiro no bolso. Você sabe exatamente como calcular o seu resultado? É aquele negócio que o pessoal fala, lucro, como é que você faz pra dar seu preço de mão de obra? Eu vou te falar o que eu sei, que a grande maioria faz, tá? E aí você diz se você concorda ou não comigo. A grande maioria pega e faz um orçamento de material. Vai numa loja, tipo uma Gipo 100, e pede pra orçarem aquela obra. Descobriu quanto é que tá custando aquela obra de material? O que a pessoa faz? Ela pega aquele valor de material, ela dobra. Você sabe que se botar o dobro, cobre o valor da mão de obra, né? Da galera, da equipe deles, dos ajudantes, dos meios oficiais, que seja, dá o orçamento pra quem tá pedindo o serviço. Bacana. Vou te falar, isso funciona sim, funciona muitas vezes, tá? Dificilmente você vai ter prejuízo se você fizer isso. Mas, vai ter muitas vezes que você vai perder uma obra, porque isso não é preciso. Você não sabe qual é o seu lucro, você não sabe qual é o resultado. Você não calcula o desgaste das suas ferramentas, você não calcula o quanto você gasta de broca, o quanto você gasta de disco, o que mais que a gente tem? Você gasta de lixa, né? Pra dar uma melhorada no acabamento. Você não cobra o que você desgasta da sua ferramenta, da tesoura, quando a tesoura começa a ficar cega, e você tem que trocar a sua tesoura, a sua parafusadeira, quando você tem que trocar. Dependendo. Você é um cara que bota o uniforme na sua galera pra ficar bonitinho? Ou você deixa eles se lindem com aquela roupa xexelenta? Fala sério. Custa nada botar uma blusa, né, gente? Uma blusa bonitinha custa 10, 15 reais no máximo. Vamos pôr um uniformezinho neles. Mas, bom, você tem que considerar isso nos seus custos também. E se você dobrar, com certeza vai dar esses custos, tá? Isso que eu posso falar pra você. Mas, você precisa tentar. Eu sei que muitas vezes é difícil, você não tem tempo. Você tem que tentar descobrir qual é o seu lucro real. Porque existe um negócio, que é fato. Existe algo que a gente chama de custo direto. O que é o custo direto? É o quanto que você paga pra sua equipe, ok? E o quanto que você gasta de material? Isso se chama custo direto. E existe o custo indireto. O que é o custo indireto? É a ferramenta que você tem que trocar de tempos em tempos. Quanto tempo dura uma parafusadeira? Dois anos? Dura. Mas não dura muito mais que isso. Quanto tempo dura uma tesoura? Cara, tesoura às vezes não dura nem seis meses. É um inferno. Quanto tempo dura uma esmarilhadeira? E essas ferramentas são caras. Quanto tempo dura um nível? Pra você trocar de nível, né? Quanto que custa a alimentação? Você dá a alimentação pra sua equipe? Você paga transporte? Ah, Helena, eu busco eles na minha casa. Bacana. Mas e a gasolina? Quanto é que custa? Então os custos indiretos é tudo aquilo que você não calcula tão fácil quanto que é você comprar o material e você pagar o dinheiro da sua equipe. Né? E o que que acontece? O lucro bruto é exatamente o que a grande maioria sabe. Que é o quê? Porque eu tirei o quanto que eu gastei de material e mais o quanto que eu paguei pra minha equipe. De diária, de produtividade, depende de como você controla essa equipe. E o restante você fala, porra, ficou no meu bolso. Esse é o lucro bruto. Mas na verdade esse valor não ficou no seu bolso. Você gastou com ferramenta, você gastou com uniforme, você gastou com gasolina, né? Você gastou com broca, disco, você gastou com várias outras coisas. O certo pra você saber o que tá indo pro seu bolso e saber o quão eficiente você tá sendo na hora de dar seus preços, o que que é? É você tirar tudo isso. Gasolina, uniforme, alimentação, ferramenta. Até se você pensar se você tem um escritóriozinho ou então se você tem um computador ou qualquer coisa, isso você tem que tirar também. Você tirar tudo isso. Aí sim a gente tem um lucro líquido. E o lucro líquido é o seu resultado efetivo. Entendeu? Então eu vou deixar um exercício pra você agora. Eu quero que você comece a listar tudo o que você gasta de custo indireto. É aquilo que normalmente a gente esquece. Eu não quero que você diga pra mim o material e quanto que você paga de diária pra essa galera. Não quero. Eu quero que você liste pra mim o que que você tem de custo indireto. Diz pra mim quanto que você gasta por mês de gasolina. E suas ferramentas duram quanto tempo? Você vai pegar o valor da ferramenta e dividir pela quantidade de meses que ela dura. Aí você vai saber o quanto que aquela ferramenta te custa por mês. Vamos fazer essa lista? Faz a lista de custo indireto. Coloca aqui pra mim, nos comentários aqui embaixo, o que que você considera que são seus custos indiretos. E eu vou falar se é isso mesmo ou não. E você sabe o que vai ser mais legal? Que a gente vai estar em grupo. São várias pessoas vendo esse vídeo. São várias pessoas aqui no canal. São várias pessoas pensando nos custos indiretos. Isso eu gosto de ter certeza, que você vai esquecer alguma coisa. Mas algum outro colega vai botar aquilo que você esqueceu. E você vai falar, caraca, eu esqueci desse negócio. Da mesma maneira que pode acontecer ao contrário. Algum colega pode esquecer alguma coisa, vai olhar pra sua lista e falar, porra, esse cara mandou benzão. Nunca parei pra pensar que eu tenho esse custo. Que eu tenho esse gasto. Cara, telefone, lembra agora. Telefone é um gasto, internet é um gasto. Viu? Tudo isso é gasto. Tudo isso é custo indireto. Tudo isso você gasta pra trabalhar. Fechou? Entendeu? Então vamos lá. Tô fazendo esse especial aqui. Tô dando essa palinha agora. Falando disso, você sabe por quê? Porque vai ter o evento The Nix. Exatamente. Sexta-feira. Às nove e meia da manhã eu estarei lá no palco. Falando sobre lucratividade. Então tô dando uma palinha já pra vocês. Pra vocês verem o quão legal vai ser uma palestra. E vai lá que vocês vão me assistir. E se vocês não puderem me assistir, não tem problema. Pega esse especial que vocês vão consumir tudo de bom que eu tô dando aqui pra você ganhar muito dinheiro com obra.